Estamos aqui na beira da praia de Balneário Camboriú para lhe apresentar o empreendimento Mara Produce. Ele é uma construção entre o chê. O Fênix Town está localizado na charmosa Barra Sul, na rua 3770. O edifício é um dos dez mais altos do Brasil. O apartamento possui 139 metros quadrados de área privativa, com três suítes e duas vagas de garagem. O design é requintado com o conceito de living aberto e todo integrado. E a vista da sala é de tirar o fôlego. Vem comigo que eu quero te apresentar essa charmosa área de lazer. A praia fica apenas 400 metros de distância e a saída para a BR-101 é próxima, facilitando o acesso a outras cidades e praias vizinhas. Como foi sua experiência? Eu sou a Juliana Barros. Eu sou a Vanessa Vaz. Estamos aqui para lhe atender.